Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Neste domingo, nos estúdios da Record TV, teve mais um debate dos candidatos para a presidência de 2018. Como todos viram, o candidato Bolsonaro não estava presente. Então, o candidato Marina Silva resolveu criticar uma frase, dizendo que não aceitaria o resultado das eleições caso não fosse o vencedor. Então, Marina Silva diz O capitão da reserva tem uma atitude autoritária e antidemocrática, e o que desrespeita as mulheres, os índios, os negros, desrespeita a população brasileira, mas com essa frase, ele também desrespeita a Constituição. Marina ainda desafia ele, dizendo Espero que ele esteja no próximo debate para explicar todas as coisas que ele tem dito. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo!